Então efetivamente a Marina está já igual a faz parte da federação. Como é que fica então agora? Novidades? A Marina fez uma solicitação à Federação Náutica Catarinense para ser filiada à federação. Isso significa que a Marina cumpre alguns pré-requisitos e passa agora efetivamente a apostar, a apoiar o desenvolvimento da vela catarinense. Então a Marina tem o interesse agora em desenvolver o esporte em termos de patrocinar, de participar, de albergar regatas aqui em Itajaí. E a respeito dessa novidade de 2021 aí do Clipper? Bom, esse foi um pedido da própria Marina e da cidade de Itajaí, a federação, em função da filiação. E a Marina vai plentear ser um dos portos de parada da regata Clipper Round the World Race em 2020, 2021. E para isso ela precisaria de um apoio, tanto da federação quanto da CB Vela, para poder participar desse pleito de ser uma cidade-sede de um dos portos. Então a gente tem o maior prazer, como federação, de apoiar a Marina e a cidade de Itajaí a pleitear a ser um dos portos de parada da Clipper Round the World Race. E como é que está a vela catarinense? Perdão? Como é que está a vela catarinense? A vela catarinense, ela ainda pode melhorar. Como tudo na vida, sempre pode melhorar. A gente acha que a vela catarinense tem que apostar mais no esporte de base, na vela jovem e na formação de novos atletas. Ela pode melhorar bastante, ela tem muito a aprender, ela é muito jovem, mas lugares como a Marina e Itajaí, como outros filiais da federação, estão impulsionando a vela catarinense para melhorar nesse sentido. Como é que você vê a espetiva de Itajaí de repente receber pela quarta vez a outra race? Isso é sensacional. Esse foi um dos motivos pelo qual a vela catarinense conseguiu se manter e se desenvolver. Isso é um reconhecimento mundial de uma qualidade de um porto, da qualidade de uma cidade, em função da gente ter condições ambientais, em termos do porto, em termos da parada, da infraestrutura, para receber uma regata de suporte. Isso é fantástico para a vela brasileira. Muito obrigado.